Música Bota a benção nisso, bota a benção nisso Eu tô empolgado e mais animado que pintinha e cisco Bota a benção nisso, bota a benção nisso Eu tô empolgado e mais animado que pintinha e cisco Tô abençoado, sim até a tampa Hoje é só vitória que lá da glória o meu Deus manda Não tem tempo ruim e não tem tristeza Pois pra sua glória minha vida é uma beleza Bota a benção nisso, bota a benção nisso Eu tô empolgado e mais animado que pintinha e cisco Bota a benção nisso, bota a benção nisso Eu tô empolgado e mais animado que pintinha e cisco Bota a benção nisso, bota a benção nisso Eu tô empolgado e mais animado que pintinha e cisco Bota a benção nisso, bota a benção nisso Eu tô empolgado e mais animado que pintinha e cisco Tô abençoado, sim até a tampa Hoje é só vitória que lá da glória o meu Deus manda Não tem tempo ruim e não tem tristeza Pois pra sua glória minha vida é uma beleza Bota a benção nisso, bota a benção nisso Eu tô empolgado e mais animado que pintinha e cisco Bota a benção nisso, bota a benção nisso Eu tô empolgado e mais animado que pintinha e cisco Bota a benção nisso, bota a benção nisso Eu tô empolgado e mais animado que pintinha e cisco Bota a benção nisso, bota a benção nisso Eu tô empolgado e mais animado que pintinha e cisco Bota a benção nisso, bota a benção nisso Legenda Adriana Zanotto